Vamos seguir agora aqui para as ruas de São Paulo, Camila Yunis nos acionando com informações. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura enviou às autoridades estaduais e federais um relatório de inspeções em espaços prisionais. A Camila Yunis vai explicar melhor sobre isso para nós. Camila, bom dia. Oi Lívia, muito bom dia para você, para o Colombo, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, esse relatório que foi divulgado é um relatório extenso com cerca de 400 páginas falando dessas vistorias que foram realizadas em sete municípios aqui do estado de São Paulo. Foram vistoriadas, portanto, seis unidades prisionais, duas unidades socioeducativas e três equipamentos de saúde mental. De uma forma geral, Lívia, o órgão diz que foram identificados nesses locais violações dos direitos humanos e que esses internos estariam passando fome, passando algumas necessidades, sendo submetidos à tortura, trabalho análogo à escravidão e também alguns internos tinham ali feridas e não recebiam o tratamento adequado. Isso foi o que foi divulgado neste relatório. Inclusive, em algumas unidades, esses internos demoravam a receber o alimento, ficando ali em jejum por cerca de 16 horas. Também foi dito neste relatório, nesse relatório extenso com cerca de 400 páginas, que alguns agentes utilizavam armas menos letais de uma forma equivocada. Essas visitas foram realizadas sem o conhecimento prévio desses gestores, para chegar ali e ver realmente como estavam funcionando essas unidades. A gente tem uma nota da Secretaria de Administração Penitenciária que diz que os dados não contemplam as reformas estruturais nas unidades mencionadas, porque no próprio relatório eles falam que as condições não estavam adequadas, que tinha mau cheiro, que tinha mofo nessas paredes. Falavam também muito dessa questão da superlotação. A nota, então, portanto, diz que esses dados não contemplam as reformas estruturais nessas unidades. A nota da Secretaria de Administração Penitenciária, Lívia, diz ainda que os internos do sistema prisional recebem atendimento médico e odontológico, e que tem agentes capacitados fazendo uso dessas armas menos letais para evitar qualquer tipo de rebelião e também de motins. Nessa nota divulgada pela Secretaria, eles dizem ainda que o órgão recebe denúncias através da ouvidoria e também da corregedoria da pasta. Muito obrigada, viu, Camila Yunis, pelas informações. Um bom trabalho para você e até já, já.